Para falar sobre cultura na área das artes cênicas, convidamos o conselheiro João Carlos Castanha. Eu, como trabalhador da cultura, escolhi Lionel Rade como meu candidato a vereador nas próximas eleições. Lionel Rade, para quem não sabe, é filho de um dos maiores nomes do teatro gaúcho, Ronald Rade, e sua preocupação com a cultura não é de hoje. Tenho certeza que com seu trabalho sério, iremos recuperar projetos e espaços artísticos, depois de tantos anos de desmando e desmonte do último governo. Nas próximas eleições, Lionel Rade para vereador número 13007 e para prefeita Manuela, número 65. Quer fazer parte da nossa campanha? Acesse as nossas redes sociais ou manda um whats.